Muito boa noite, muito boa noite minha gente, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Grupo E10, direto aqui da página da Rede Gira Brasil. Sejam todos muito bem-vindos, contamos demais com a participação e com o compartilhamento de cada um de vocês. Hoje a gente recebe essa rapaziada que já está aqui, já está aparecendo na telinha ali. Rapaziada de Gravataí, é isso rapaziada? É, a gente pegou uma estrada aí. Criado em Gravataí, Rio Grande do Sul, mas agora estamos em São Paulo também, incomodando. Não, vamos fazer um barulho aí, porque a gente chegou para lá. É, bate, bate. Ah, dá muito silêncio, dá uma coisa formal, um negócio de coisa formal. Essa rapaziada que trabalha com uma vibe incrível, muita gente aí já conhece. Eu sou fã desde a época do Superstar, uma vibe incrível. Porra, esse negócio aí a gente está precisando. Eu lembro do Negritude Junior para que eu me lembrei. É, é verdade, é verdade. Uma vez a gente conversando sobre isso, essa nossa vibe que a gente tem, a gente faz sem querer o Negritude Junior, o que o Negritude fazia naquela época. E eu não anotava, e realmente tem tudo a ver, né? Aquela alegria, pular, dançar, é essa a ideia. Hoje em dia eu posso falar que a nossa referência é o Negritude, com certeza. Da hora demais. Apresenta a rapaziada aí, pessoal, que dá uma boa noite. Bom, hoje, primeiramente, boa noite a todo mundo. Chegamos aqui dominando essa live intensa. Estou aqui no meu lado, o nosso amigo loiro Igor. Por favor, batem palmas para o Igor. Percussão aqui hoje de ré com o nosso pagode. Matheus no pandeiro. Fala, rapaziada, boa noite, estamos juntos. Robson no cavaco. Boa noite, boa noite, rapaziada. Isso, meu guri. Johnny no surdo aqui atrás, dá um oizinho para a galera. E o nosso violão e maestro, Didi Ferraz aqui atrás também, hoje de boné e dreadlocks. É isso aí. Sejam bem-vindos, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa live aqui é para a gente trocar uma ideia, fazer um som, tirar uma onda. Mas deixa eu deixar a minha rapaziada dar uma boa noite. Boa noite, Lutimen. Boa noite, boa noite, rapaziada do grupo do Bola aí. Sejam bem-vindos aí. Tamo junto, muito obrigado. Você avisou o cabelo hoje, moleque? Tá bom, entendi. E aí, Ti? Boa noite, boa noite, rapaziada. Boa noite a todos os rapaziados do grupo do Bola. Rapaziada chegou aí por mó astral, cara. Vamos tirar essa onda aí, meu velho. O grupo é deles, lógico que é deles. É deles. Não mando nada aqui. Não mando nada. Não mando nada. Rapaziada, enquanto a gente vai compartilhando aqui, eu vou passando para vocês para poder compartilhar. Vamos fazer um som, então, já para começar com a música, musicando a parada. Quer que a gente comece? Pô, aqui hoje é tudo no nome de vocês, cara. Antes eu vou falar umas coisinhas. A gente está lançando agora um trabalho. Isso, legal. A gente já tem o nosso DVD, que foi o nosso primeiro trabalho, que é Grupo do Bola, Tira o Pé do Chão, que é um CD e DVD, que logo depois que a gente saiu do programa a gente quis fazer já um, vou dar um pontapé inicial nesse trabalho. E foi o nosso CD e DVD, que chama Grupo do Bola, Tira o Pé do Chão, que é a frase que a gente mais usa nos shows. Então, a gente resolveu botar o nome do DVD e CD, Grupo do Bola, Tira o Pé do Chão. E a gente quis lançar agora uma parada diferente para o Carnaval agora, nas plataformas digitais, que é o Grupo do Bola Pago Funk, que está aí fisicamente. Mas é um CD digital, na verdade. Vou ferrar o Lindenberg agora. Lindenberg, dá um zoom aqui para mim, cara. Qual que está aqui? É na 2, é na 2. É na 1. É na 1. Está na 2. Vem aqui. Está aqui. Vem no zoom. Então, a gente está com esse projeto agora do Bola Pago Funk, que é nada mais, nada menos. O nosso ideal sempre foi querer fazer a galera que fala que não curte muito de samba e pagode gostar. Então, hoje em dia, os jovens gostam de funk, não tem? E a gente não. A gente vai fazer uma parada que eles vão gostar do nosso jeito de tocar funk. E tem uma música que já está bem rodada bastante, que se chama Fazer Falta, que a galera está curtindo bastante. Vou fazer ela aqui já. Bora lá? Produção de quem o CD? Minha e do Didi. Porra! Nossa primeira vez que a gente faz uma parada, nós mesmos. Nosso primeiro trabalho foi com o Pezinho. Sim. E esse aí agora foi a gente mesmo. Eu acho que ninguém conhece mais do nosso som. Oh, identidade, identidade no trabalho. Com certeza. Vamos lá, então. Vamos nessa. Fazer Falta. Bora lá. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar, que beijo não resume em transar. Mas quem sou eu se quiser vir pra cá, vou me contradizer e não aguentar. Fiz essa letra pra te incentivar. Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta. Se teu hobby é sentar, não vou te criticar. Dá de parabéns, parabéns. Mais preciso de você. Mais preciso de você pro rolê valer. O popô com o popô. O popôzão. E vem. O popôzão. O popôzão. E vem. O popôzão. Vou me contradizer na metade Diz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar, me fazer falta Se teu hobby é sentar Não vou te criticar, tá de parabéns Mas preciso de você Pro rolê valer Então senta bem, senta bem Então sarra, então sarra Com a bunda no chão Então sarra, então sarra O poposão Então sarra, então sarra Com a bunda no chão Então sarra, então sarra O poposão Ele vem Por um tom, 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 tom Por um tom, 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 tom Cima Por um tom, 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 tom Tom, 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 tom Senta, vai sentar É o tempo todo É verdade Essa música é do Livinho Essa música eu acho que é do Livinho Eu não sei de quem é a letra exatamente Eu acho que é dele também Ou do Gabi O filho do Rodriguinho Eu não sei O filho do Rodriguinho também tá milhão, né? Tá, tá fazendo vários sons Muito legal Como eu falei Quando a gente tava conversando ali fora Tava dando uma estudada Na história de vocês Estudou mesmo? Não vai me perguntar também Que ano a gente começou Vamos lá, então Que ano a gente começou Quanto o Igor Calça, né, cara? Ele também vai me ferrar, né? Quantos beijos na boca o Simon já deu? Eu sou seu fã, mano Antes de qualquer coisa Eu sou seu fã Os caras foram o Danilo Gentili Me dando um beijão na boca da Juliana É, tá de parabéns Tá de parabéns E eu vi que vocês iniciaram em 2007 Lá em Gravataí Era um lance de escola Conta pra rapaziada como que foi a bola Vocês já cantaram Contaram isso várias vezes Mas a nossa galera que tá ali Você não conhece Sempre bom reforçar A história é simples A gente é um grupo Vamos dizer A moda antiga Que a gente começou Na escola brincando A gente nem tinha o hábito De tocar E tal Hora de samba Alguns já Eu pela minha família Acho que o Robson também Sempre gostei mais de música O Robson também O Matheus já fazia um som O Igor fazia aula comigo O Robson com fortes influências De reggae e music Essa história do reggae Que a gente não sabia Que ele tinha fortes de reggae Daí a gente foi contar Essa história Cada um foi contar Essa história da música E daí a gente ficou sabendo Que o Robson tinha Uma forte influência de reggae E ninguém sabia disso Eles só falaram A maior influência É reggae e musica Isso que é bom contar a história Isso que é bom contar de novo Não, é Cada um Daí a gente começou a brincar Na escola Aquela coisa de fazer Trocar o período É zoar mesmo E o professor brincando comigo Falou Vamos parar com esse clube Do Bolinha A galera Todo mundo junto Beleza A gente pegava lixeira Queria fazer barulho Essa é a verdade No outro período A mesma coisa Vem outra professora Vamos falar com esse grupo Do Bola Beleza Passou-se o tempo A gente foi para a casa Do Johnny Fazer um churrasco Na casa dele Com toda a família Aquela coisa E eu dei um grito No meio Cada um pegou um instrumento Que tinha em casa Todo mundo sempre tem um paneiro Um tantanzinho atirado Levamos para a casa dele Vamos fazer um barulho aqui O Robson sabia tocar duas músicas Então a nossa roda de samba Era em duas músicas Sempre duas músicas E daí eu Alô grupo do Bola Dei um grito no meio Todo mundo Ah legal O grupo do Bola Pegou Daí não passou-se o tempo O pai do Johnny Vem com uma camisa Também num outro churrasco Como um grupo de amigos Porque era uma galera Antes Eu sempre falo O nosso grupo Era o Olodum Era o grupo com 700 pessoas Era todos os nossos colegas Então a vizinhança Imagina Beleza O grupo do Bola Com um grupo de amigos Passou-se o tempo O pai do Johnny Deu a ideia Você não quer ter o grupo sério Olha eu acho legal Quem quer ficar Eu, eu, eu Mas ficou quem queria mesmo E também ia ter hoje Começou a fazer rifa Para comprar instrumentos Que da hora E dentro que deu Começamos a aprofundar a coisa Querendo gravar duas As nossas primeiras músicas Foi o Quebra do Meu Camarote Hoje é Tudo Nosso E Santinho do Pau Oco Santinho do Pau Oco Foi o Juninho Percussão E isso? As três? As três? Juninho Percussão Meu parceiro Um abraço pra ele Eu lembro que na época O irmãozão do Thiago Que na época que vocês gravaram Foi com a Dani Bolina Se não me engano Isso O Negrete que fazia parte Do Fino Trato junto com a gente Gravou o couro Ele me mostrou o clipe Eu achei o maior barato o clipe Muito legal Já mostrava a identidade de vocês Desde lá A gente fez um CD Com três músicas Que foi o Santinho O Quebra do Meu Camarote Hoje é Tudo Nosso Com o Juninho Foi até minha primeira vinda Aqui a São Paulo Gravamos a primeira música Foi o Quebra do Meu Camarote O primeiro videoclipe Foi do Quebra do Meu Camarote Que foi a música Que mais tocou assim No Rio Grande do Sul E pra fora E o Santinho do Pau Oco Com a Dani Bolina Que foi um Na internet Foi um grande rebuliço E através desses videoclipes Que a Globo nos achou Pra convidar a gente Pro reality show Que legal E foi um divisor de águas Assim pra nós Vamos musicar essa resenha Aqui de agora Por partes Tudo começou na época de escola Vamos fazer um samba Com o que vocês cantavam Mais ou menos daquela época As duas primeiras Que o Robson aprendeu no Cavaco Não Eu acho que aqui Um CD Que a gente aprendeu Assim A época de base Sim Meu O que que a gente O que que é o samba Época de base Meu pai Meu pai tinha um CD Velho Do Marquinho Satã E eu falava Gente É isso aqui O bagulho O samba é isso aqui Tira o pandeiro Igual desse cara Marquinho Satã Vamos ver o som maior Pra sempre Esse samba O show vai começar Acho que é Nosso show Vem Vem comigo O nosso show vai começar Abra o coração Pois pra vocês Vamos cantar Tristeza vai ficar Chorando no lado de fora O samba é bom O samba é bom Tem poesia no ar O samba ressurgiu E como a flor Ele se abriu Estrela que brilhou E nunca mais se apagou É bom demais É bom demais a gente ver O samba Em que renascer Cantado por gente bonita Igual a você Vem Deixa o samba Te levar É gostoso Balançar Até quem não gosta de samba Vai ter que sambar Vem menina Vem mexer Deixa o samba Acontecer E perto dessa felicidade Que está Deixa o samba Deixa o samba É gostoso Balançar Até quem não gosta de samba Vai ter que sambar Vem menina Vem mexer Deixa o samba Acontecer E perto dessa felicidade Vai no somal Vai no somal Eu preciso do seu amor Baixão forte Me domina Agora que começou Não sei mais como termina Aguarda minha sede Eu bebo na sua fonte Só fecho na sua rede Ou no som do seu horizonte Quando você sambou na borda Quando você sambou na borda Eu fiquei afim de te namorar Fiquei afim de te namorar O amor tem essa história Se bate já quer entrar Se entrar não quer sair Ninguém sabe explicar O meu amor é passarinheiro O meu amor é passarinheiro Ele só quer passarinhar Ele só quer passarinhar Seu beijão ao sapão Seu abraço é uma gaiola Que prende meu coração Que nem moda de viola Na ganda Na ganda Tudo do seu amor Na ganda Sua renda me voltou Foi a gira Foi a gira que me enfeitiçou Apaixonado Eu presunto o seu amor Na ganda Na ganda Tudo do seu amor Na ganda Sua renda me voltou Foi a gira Foi a gira que me enfeitiçou Apaixonado Eu preciso Vai na batucada Vai na batucada Vai sim, é tua? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Já tô Zeca Pagodinho O pessoal já começa a balançar Vamos lá 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 Faz assim que eu posso até me apaixonar Faz assim que eu posso até me apaixonar Não vale assim que eu posso até me apaixonar Faz assim que eu posso até me apaixonar Vigindo inocente, toda saliente Vem me olhando diferente Chega em FVC Meu Deus que avião Chamando minha atenção Balançar meu coração Quer me enlouquecer Meu Deus como é que pode Essa mina no pagode Chega pra balar O corpo queimado de praia A blusa tomada que cai A noite inteira na ganda Ela só quer somar Não vale assim que eu posso até me apaixonar Faz assim Não faz assim Não faz assim que eu posso até me apaixonar Faz assim que eu posso até me apaixonar Vigindo inocente, toda saliente Vem me olhando diferente Você vai ser Meu Deus que avião Chamando minha atenção Balançar meu coração Quer me enlouquecer Acho que esse teu medo Não vou pedir arrego Não vou projejar Vou ser fazendo um jogo duro Só penso no seu sussurro Dentro de um quadro escuro Querendo me amar Não vale assim que eu posso até me apaixonar Faz assim Não faz assim Não faz assim Não faz assim que eu posso até me apaixonar Faz assim Não faz assim que eu posso até me apaixonar Faz assim Não faz assim que eu posso até me apaixonar Faz assim Gosto que me rocha Quem gostou, bate palma Like, like, coraçãozinho Obrigado Tão afiada aí Porra, mano Como eu tava falando pra vocês aqui Ontem a gente teve a oportunidade de tocar de novo na Arena Corinthians E todo mundo aqui é corinthiano pra caramba Mesmo... Nem todo mundo tem sorte na vida O Thiago era São Paulino O Thiago era São Paulino Era São Paulino Era, mas não é mais Mesmo com o título ganho Não tinha como não gritar, tá ligado? Não tinha como Aí a voz já foi pro caramba Todos são corinthianos O Thiago era São Paulino Aí virou corinthiano lá Não, não, não Tocou com a camisa do Corinthians é o quê? Mentira É mentira, eu não vou acreditar nisso Você é louco, tem foto Eu não sei se eu vou deixar você se defender Tá bom Então tá bom, então ele é corinthiano Mas eu vou aqui, não tem nada a ver Ah, se a gente for tocar lá, coloca A gente tocou num título deles também O Brasileiro 2015, né? É, a gente tocou na peça e ninguém botou na mesa nada, meu irmão Tá vendo? Quando o cara tem um negócio assim, que propenso Ele tem uma empatia já pro negócio É, é Eu sou um colorado, eu sou do Inter Meu negócio é torce pro Internacional Não estou numa fase boa Mas eu ainda tenho a homenidade Nós subimos agora, subimos agora E torce pro meu time ainda Sim O Grêmio, agora eles estão numa fase boa Mas assim, na Série A você torce pra que time? Não, na Série A pro Inter O Inter subiu Agora, agora O Inter subiu Uma das coisas que mais deixa bravo é que os caras A gente chega, por exemplo, faz uns 4 anos que a gente já veio pra São Paulo E às vezes o cara chega aqui, se tu tá com uma ideia Ah, não sei o que lá, futebol e tal O cara tira o Grêmio pra... Não desmerecemos a estima pro Havaí Esses times do... Que time do Torque? Que time do Torque? Eu acho que o cara é flamenguista Que o Corinthians não trouxe pro Grêmio O Grêmio é... Em 81, o Grêmio já era campeão brasileiro O Corinthians não tinha ganhado nada O Grêmio já era campeão do mundo O Corinthians ganhou na marra, né? Eles ganham na marra Já aconteceu muita coisa do Corinthians com o Inter Não, vamos entrar muito aqui Não, mas você tem um DVD aí? Não Deixa pra lá Deixa pra lá Deixa eles Deixa eles Essa resenha tem tudo a ver Futebol Respeitem a nossa história O Pelé? Eu nem sei quem é o Pelé Eu nem tenho idade pra conhecer o Pelé, rapaz Ah, Pelé Vem com o Pelé Do Corinthians? Pra quem não sabe O Grêmio agora joga a final do Libertadores Quarta-feira agora O Grêmio vai ser tri da Libertadores Quarta-feira agora A gente vai jogar a final do Libertadores Aí eu convidei os dois parceiros da banda que são colorado O Robson e o Simon Pra ir ver o jogo com nós Que a gente vai no consulado Já que a gente vai estar aqui em São Paulo A gente vai no consulado gremista Óbvio, pra não ver o jogo sozinho, né? Boa sorte Aí convidamos os dois pra resenhar com nós Pra curtir com nós Pra beber com nós Pra comemorar Eles não vão ir E vão ficar secando em casa Close, close Pênaltis Vai ser resolvido no pênalti esse jogo Ah, ele é um profeta, né? Me liga, na hora Meu Deus Ele também falou que o Grêmio ia perder em casa lá Aquilo lá foi perder, né? Aquilo lá foi perder Foi um a zero no Cicinho Você vai assistir esse jogo? Do Grêmio? É, agora que teve Não Pô, que dito Eles espirraram na bola e foi um gol Mas é porque E a bola entrou É, mas Eu acho que Eu acho que tem de melhor No Grêmio é o Renato Gaúcho Por causa da filha dele Porque ele Ele de boca fechada É um poeta, né? É um poeta Melhor frase Mas tá bom Rapaziada, deixa eu dar um salão Só pra te dar uma dica Se tu fala isso aí no Rio Grande do Sul Eu sei, eles me matam É, tu não Tu não volta pra São Paulo Não despede da família Rapaziada do Sul Tô brincando, tá? Eu tô brincando Mas o Renato Gaúcho é língua arudo É um Zidane da América do Sul Tão xingando aqui, Lindeberg? Salve Palmeiras Maior campeão brasileiro Aí, ó Voltar na tela Ah, você tá zoando? Não, você tá zoando Que você botou isso no GC Bota aí, então O Rei de Copas, Grêmio Fez a Copa do Brasil Vai ganhar a trilha do Libertadores Tá bom Põe uma foto da Pinga 51 Do Mundial de vocês aí, palhaço Brincadeira Tô tirando Vai virar programa de futebol aqui já É, pronto Já deve Quem vai ser o Neto? Quem vai ser? Bravo Rapaziada Queria pedir licença pra vocês Pra gente poder citar Os nossos patrocinadores Que é a galera que faz Acontecer a nossa live aqui Então, Thiago Você quer falar, cara? Posso ficar à vontade? Isso Me ajuda aí Ali Tá aparecendo ali A rapaziada da Efeu Que nos veste Que nos dá uma moral Nas vestimentas Alô Edgar Alô Lalo Alô Gabriel Toda rapaziada Muitíssimo obrigado Pelo fortalecimento de vocês O pessoal da Tacto Percussão Que também nos oferece aqui O nosso set de instrumentos de percussão Alô Marcão Um abraço pra você Muito obrigado O pessoal da Dega Pit Stop Alô Thiago Muito obrigado pelo suco de cevada Que está nos aguardando ali fora A rapaziada também é assim Ah não O que? Vai rolar? Já tá ali gelando já, cara Então tá Entendeu? É o nosso último Uma coisa hoje Hoje é ótimo Nós vamos resolver esse problema Vamos resolver isso aí O nosso mais novo patrocinador O caçulo O pessoal da Academia A forma física Lá dos pimentas Né Lu? Eu também tô fora Mas eu vou ter que ir Desculpa a sua Não vai ter jeito não Alô Juliano O nosso parceiro Encostou no show no sábado Tirou uma onda Se ferrou Pegou logo o pandeiro Na roda de samba É o instrumento dele É isso mesmo Um abraço Juliano Agora quem cura Da minha forma física É a do Thiago O pessoal da Cervejaria Capital Melhor rodízio de pizza E petisco Vamos armar Vamos armar Então só tem um problema Sobe de terça a domingo A segunda-feira a gente perdeu Mas vamos armar Vocês estão em São Paulo Que a gente vai armar A gente vai armar Tá tranquilo Quem mais Thiago? O pessoal do Mister Don Que hoje eu fui lá Dar um tapa no telhado Vai estar lá quinta-feira Aproveita seu último ano de cabelo Que tá acabando Malandro Ano que vem já era Já não tem mais nada E é isso aí Tá faltando alguém E o pessoal da Rede Gira Brasil Alô Lindenberg Engraçadinho Tamo junto Depois eu e você na mão Você vai ver até o final Palmeiras Vai ficar palhaçado É, vai Você me ajuda Se eu tomar um palmo Você pode ter que pedir desculpa Para ele depois Vai ser foda Vai ser mal Mas tudo bem É foda Deixa eu perguntar uma parada Para você Que assim A gente sempre faz questão De trazer convidados Na nossa live Porque essa formação Do grupo aqui Vamos completar um ano Na verdade Pedir licença de novo Porque a gente até Ainda não comunicou Oficialmente à galera Que um dos nossos integrantes O Jesse Acabou optando Por sair do grupo O Jesse teve alguns Problemas particulares Começou a trabalhar Em uma nova empresa E ele optou Por sair do grupo Então em respeito Ao nosso público A galera que acompanha Nosso trabalho Eu vi umas pessoas Comentando aqui Agora a gente Comunicou oficialmente Que o Jesse Não faz mais parte Do grupo O E10 No momento É nosso amigo ainda Conversamos Trocamos uma ideia Está tudo certo Eu acho que é uma coisa Que é natural da vida A vida vai trazendo oportunidades E a gente tem que aprender A optar por elas Ou não Mas está tudo certo É nosso amigo Segue a mesma amizade De sempre A mesma afinidade Mas no trabalho Aqui no grupo E10 Ele achava que ele não Estava se encaixando no momento Por isso ele optou Por sair Está certo Não teve briga Teve nada Não adianta ficar Mandando mensagem No inbox Perguntando Não adianta Não adianta Por enquanto O grupo somos nós três Eu, o Lu e o Thiago Mais para frente A gente vai pensar Se vai colocar um outro integrante Ou não Mas por enquanto é isso Está bom? Só para ficar registrado Aqui está tudo certo Um abraço Jesse Estamos juntos Ninguém se machucou Nem nada Não Está todo mundo vivo Começa a inventar coisa já É não Sempre pensa Não Jesse morreu Jesse não sei o que Jesse morreu Jesse está internado Não tem nada disso aí Gente Fica tranquilo Enquanto isso Lindenberg Engraçadinho Vem ligando o monitor Aqui para a gente de novo Está vendo? Deus castiga Deus castiga Lindenberg Está vendo? É, vai Botou coisa do Palmeiras A gente sempre faz questão De trazer convidados Botou o negócio do Palmeiras Caiu Está vendo? Viu? Vai Está vendo? Estava transmitindo para o mundo inteiro Agora está só aqui no Brasil América Latina Toma A gente sempre faz questão De trazer convidados Para poder dividir experiências E tentar agregar o máximo possível No nosso trabalho Eu queria que vocês Dividissem com a gente um pouco Como foi a experiência do Superstar Estar lá na Globo Com artistas consagrados Falando do seu trabalho Elogiando vocês Como foi essa experiência Para vocês lá? Eu acho que Eu gosto sempre de dizer Que quem vive da música Sabe que é tudo muito complicado É tudo muito difícil E a pessoa tem que batalhar muito Para poder subir Alguns degrares Coisa de TV Rede Globo Normalmente a pessoa Sempre tem aquela coisa Aqueles caras são amigos do fulano Sim Eu era uma pessoa Que pensava assim Eu não vou negar É, entendeu? Eu era uma pessoa Que pensava assim Eu não vou negar Não, aquele cara Está tocando lá no TV Que deve ter pagado E com nós Para calar a boca Foi totalmente diferente A gente estava caladinho em casa Sim E como tu falou A gente morava em Gravataí Que é mais complicado Aí no Samba Em Porto Alegre Já é uma coisa Um pouco complicada Em Gravataí Que é mais distante ainda Então esquece, né? Sim E a gente não fazia parte Desse eixo assim Das bandas de Porto Alegre Tem muitas A gente era uma banda Podemos dizer até do interior Então essa questão do clipe Que nos acharam Foi um Assim Uma benção na nossa vida Um divisor de água Assim A gente tem vários divisores de água Assim, ó Na carreira Foi o nosso primeiro trabalho Que eu quebro no meu camarote Que em Porto Alegre Tocou em rádio Que a gente teve Começou a fazer os nossos shows Mesmo como banda Mas estar na Globo Foi uma carreira nacional Assim Eu estava falando Com o nosso empresário Ele comentou com a gente Que o que a gente passou No programa Acho que foi Um pulo De uns 10 anos de carreira Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida O primeiro programa Que a gente foi O nosso empresário A gente estava recém Fechando com escritório Sabendo que a gente Não tinha nem escritório A gente sempre foi a banda Que o Diego O nosso produtor Que é irmão do Matheus Tem o nosso produtor artístico Que é irmão do Johnny Tem o nosso produtor Artístico Que também era empresário É o irmão do Johnny Que até hoje Cuida no escritório Em Porto Alegre Então sempre foi Uma parada Nossa E até que A gente conseguiu Fechar com o nosso Empresário Que é o mesmo ainda Que é o Cristiano O famoso Nescau Um beijo para ele Nesse meio termo Não foi nem ainda Aquela coisa Que ele deu um ponto Até inicial Que muita gente acha Que foi ele Porque ele já teve Outros trabalhos Também dentro da Rede Globo Com o Big Brother Mas a gente não tinha Nem fechado com ele A gente não foi fechar Uma ideia com ele A gente já tinha Rolado essa oportunidade Então ele comentou Não meu Aproveitem O cara sempre pensa O pobre Sempre pensa o pior Vai acontecer o pior Então meu Aproveitem lá E vamos tentar Trabalhar com o que der Apareçam três vezes Na TV Que a gente vai trabalhar E vamos trabalhar Com o Retrasse E deu no que deu No primeiro programa A galera Abraçou geral Abraçou geral A gente conseguiu fazer Coisas que No primeiro programa A gente fechou a agenda De um ano Caraca Assim Uma coisa absurda Rede social Tudo bombando Telefone sem parar Telefone travado De todo mundo Então foi uma experiência única Fãs Fãs por todo o Brasil Galera correndo Até hoje Por mais que a gente Fez tudo Que a galera A gente teve Que pode imaginar Faustão O bebê do Superstar Por causa da Ivete É o bebê do Superstar Então o programa O reality show Para nós foi essencial Foi um divisão de água Só tem a agradecer Muitas bandas A galera não sabe agradecer Teve vários grupos Que não ganharam O nosso programa Quem ganhou foi a Malta Merecidíssimo O Bruno A galera Todo mundo toca demais Era muitos grupos bons Então acho que Quem soube aproveitar O momento Até hoje Que são poucos É nós A James A própria Malta Que já está com outra formação Inclusive foi uma menina Que fez parte De outro Superstar Exatamente Ela fez parte Do The Voice Do Superstar Então é aproveitar o momento Até o pessoal Que não continua na banda Tem muita gente Que trabalha na Globo Que trabalha gravando guitarra Que trabalha fazendo o Equivoco É o Suricato Então é aproveitar o momento A gente aproveitou o momento E eu sou eternamente grato Para o Globo Por isso que a gente tem Portas abertas Em tudo que é lugar De emissora Porque a gente sempre Quando vai lá Aproveita bastante Quer agitar Quer falar com a galera Porque tudo é uma grande oportunidade De televisão É rádio São pessoas que a gente vive colado A gente tem que ter essa parceria Os grupos Para poder divulgar Para poder divulgar o nosso trabalho Que a gente está tendo agora Essa oportunidade com vocês A gente tem que aproveitar Dar o nosso máximo E foi o que a gente fez na TV E graças a Deus Sempre estamos rolando aí Fazendo tudo no Brasil Um lance legal Foi no primeiro Foi no primeiro com vocês O Samba Livre Foi no segundo Terceiro Acho que o deles Foi mesmo do de Paula Acho que foi Não lembro qual foi O nosso foi O único O único Onde pagode Era a gente E o Curtina Vida O pessoal do Rio de Janeiro Nossos amigos lá Que provavelmente Deve ter assistido Uma banda de Minas Gerais Que participou também Mas que é o Prama Mas não passou Mas resumindo Passou Tiveram a oportunidade De estar na Globo E não conseguiram manter a formação Isso aí é louvável Bacana pra caramba Ver isso aí de vocês Conseguir manter esse trabalho Samba Livre São meus amigos Continuam Mas mudou a formação Os De Paula Mudou a formação O Levi agora está com o Tiaguinho Então assim Isso é muito bacana De vocês Ver essa cumplicidade de vocês Isso aí é muito legal É o que eu falo Eu acho que a gente A gente consegue manter isso Pela Pela nossa história De ser amigo Antes de tudo A gente mora junto agora Então é uma coisa que A gente está sempre tirando Uma onda um do outro Gato e rato A gente está sempre assim Na pilha A famosa pilha É assim É 24 horas Então a gente tem Que nem família Que nem briga de irmão A gente está sempre assim Brigar é muito diferente A gente grita um com o outro E é isso aí A gente sabe como que é Ontem a gente quase morreu na van Porque a gente fica pilhando o produtor E ele estava dirigindo na van Ficou brabão Nossa senhora Quase a gente morreu Mas rapaziada Vamos por música Vamos lá Vamos musicar a parada O que vocês querem fazer Deixa eu ver Deixa eu pensar Vamos fazer o papo reto Isso A gente está falando de Superstar Essa música que foi Divisor de Águas Tocou por todo o Brasil Acho que não tem Mas antes Mas antes Faz um favor pra mim Pede pra esse pessoal Que está assistindo Compartilhar Gente pessoal Que está ligado na live Compartilha Que é muito importante Pra gente bombar isso aí A nossa live tem que ser A mais acessada Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Papo reto Bora lá Música de Tiago Brown Que a gente tocou no programa Superstar E foi divisor de águas Você deixou ela de lado Pra falar com seus amigos Sobre as suas coisas chatas Ela deu preste e me aproximei Porque é me fortalecendo a sua falha Ela estava ali sozinha Querendo atenção E alguém pra conversar Você deixou ela de lado Vai pagar pela bancada Pode acreditar Bora lá Se for já era Eu vou fazer de um jeito Ela não vai esquecer Com certeza ela não vai esquecer Se for já era Eu vou fazer de um jeito Que ela não vai esquecer Joga no chão Você falou Você falou pra ela Que eu sou a lominha do mal Que eu não peço Que eu sou o marginal Que eu não tenho educação Que eu só falo palavrão Que passei a light Eu não tenho votação Sei que isso tudo é verdade Mas eu quero que se for Dessa droga de sociedade Pago mais quando sonho e fim Subo por você filha da puta Viadinho Então já era Tira a onda Eu vou fazer de um jeito Que ela não vai esquecer Com certeza ela não vai esquecer Então já era Eu vou fazer de um jeito Que ela não vai esquecer Pra acabar, pra acabar, pra acabar Se não quiser ficar só Cuide dela bem melhor Ou vai ficar só o pó Ou vai ficar só o pó Eu se fico na boneca Pertando na vidraça Tudo que eu tenho Conquistei na raça Eu não sou simpático a ninguém Hoje eu vou de limousine Mas eu já andei de trem Muito legal E tem outras músicas aí Aqui do Superstar A gente passa por esse problema Um problema bom Que a galera não esquece Das músicas do programa E querem Tem o Papo Reto Uma Brasileira Nath Ruth Saigue Power Que foi Saideira Que fizeram lá também A Saideira não A gente ia fazer A gente não fez A gente toca no show Que também a galera fica louca Tem áudio Eu vi Que fizeram Saideira Acho que foi no Legendários Alguma coisa assim Pode ser O Legendários também Altas Horas O Legendários Que foi a menagem Exato Foi o Garota Nacional O próprio Danilo Gentili A gente tocou Saideira É verdade A gente tocou a música do Mário Caraca Aquele foi muito legal E a do Chaves também Tem coragem, negão? A do Mário de novo? Vou finalizar Os caras estão usando o Mário Não, não Like, like Coraçãozinho, moleque Tira a onda Muito legal Tem escoragem Tem escoragem Muito legal Não, eu vou cantar uma música aqui E posso cantar uma música? Fica, vamos com a vontade Nat Roots Vamos Nat Roots Depois fala que não cantou Já vem chamando aí Vem Essa aí Deu o que falar lá Não, eu não quero essa Troca, troca, troca Vai ao Garota Nacional Garota Nacional A galera gostava mais Dei no meio Desculpa Essa aí a galera gosta Essa aí No programa Foi pra correr Que foi a mais cantada Essa Os cantos de sete mares Essa aí Que malandro Que malandro Vai lá então Aqui Nesse mundinho Fechado Ela é incrível Toda vez que tinha O preço Que é definitível Eu testo o jeito dela Mas pensando bem Ela fecha com os meus sonhos Como um lindo Ela derrama um banquete Um palacete Um anjo de vestido Um alivio Cacete Ela é tão Tão gostosa Que talvez seja mentira Quem me dera Que minha cara fosse Que sucupida Conheço a ti mesmo E eu conheço bem Sou qualquer lugar Eu tenho a vez Esqueço o fim E não finge o valor E que eu não sei Que ela me domina No meu olhar Eu quero te provar Sem medo Sem medo Sem amor Quero te provar Quero te provar Cozida a vapor Quero te provar Terirão 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 Não, 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 não Eu vou, espera ele pegar o cavaco Que aí não vai ser tão fogueira assim pra você Que você também é meio forte Eu não tô afim de te apanhar e ter que pedir desculpa depois Ajuda nós aqui, negão Pra não pôr o negão na fogueira Vamos fazer aquele chimai aqui com a rapaziada Fazer essa mistura desse Pode entrar, Edinho Pode cortar o croma, não tem problema não Eu acho que tem que fazer uma salva de pão pro Edinho Eu também acho Nosso maestro, Edson Roberto Mais conhecido como O Emocionador Garcia Como assim? É porque ele não canta, né cara Ele emociona as pessoas Isso é forte? Não, forte não, é muito forte Pra você ter noção, o Bruno Mars veio pra cá O Bruno Mars pediu pra fazer aula com ele Porque ele tava achando que o show dele tava faltando Assim, um lance mais emotivo Eu tenho que desculpa te cortar Mas eu queria que todo mundo fizesse um barulho Uma salva de pão pro nosso empresário, Cristiano Que veio aqui Que abdicou de uma festa Que ele tava numa bela festa Regada com mulheres e bonzinhos Eu lembrei do Bruno Mars por causa do boné dele É, ele tem pequeno descolado e ele foi no show Não, eu fui, inclusive Eu quis comprar o boné na chegada Paguei 50 reais No final o pessoal tava vendendo a 10 Eu me senti inteligente Mas tudo bem, não tem problema não O show foi muito legal Eu não fui Foi bacana Roubei o copo? Não comprei, né? Taquerão comprei o copo e a mulher ficou com o troco Quando a gente tem cara de trouxa, gente É assim mesmo O pessoal vem, pega o dinheiro Leva, não paga e tá tudo certo Vamos fazer um Timaya aqui? Bora Vamos dar uma mistura Vamos ver se eu sei, né? Sabe Sabe Bora, Ed Vambora De repente a dor De esperar terminou Vai chegar E o amor Dei no fim Eu que sempre sonhei Mas nunca acreditei Muito em mim Aí, linda, aí E o tempo passar O inverno chegar Outra vez Mas dessa vez Todo pranto sumiu Um encanto surgiu Meu amor Vem Você É algo assim É tudo pra mim É mais que esperava Baby Você É mais do que sei É mais do que pensei É como eu sonhava Baby Essa marca eu sou feliz Vai Sou feliz Agora Não, não vá Embora Não Não, não vá Não, não vá Embora Ei Não, não vá Embora Vou morrer de saudade Não, não vá Embora Vou morrer de saudade Não, não vá Embora Não, não vá Embora Vou morrer de saudade Não, não vá Embora Vou morrer de saudade Vi o tempo passar, o inverno chegar outra vez Mas dessa vez, todo o pranto sumiu O encanto surgiu, meu amor Você é algo assim, é tudo pra mim É mais que esperava, viver Você é mais o que sei, é mais o que pensei É como eu sonhava, viver Sou feliz, agora, não, não vá Agora o programa você é Gil Grosso, bem linda Eu vou morrer de saudade, não, não vá embora 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 Like, like, coraçãozinho Grupo do Bola, Grupo é 10 Essa é a vibe Vamos ter que copiar isso aí Oh, vontade Vamos fazer melhor? Qualquer dia vocês vão no nosso show e a gente tira essa onda junto Bora, mas esse tom aí também É meio pegado Tem isso aí O negócio é aqui, mas por aqui Não é nada Vai tranquilo, eu lembro que a cara rindo Tipo, vai Não consigo ir, gente A gente baixa O problema é a vibe Se faltar a vibe, não vai nada Vamos mandar um alô pra quem tá aqui assistindo a gente Deixa eu ver aqui O celular é sempre assim, quando mais você precisa ele nunca funciona É normal Gente, compartilha aí Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui nos assistindo Agora ao vivo Like, like, coraçãozinho 155 pessoas nos assistindo Gente, liga o acondicionado aí de novo, por favor, tô derretendo aqui já O pior é que eu vou ser chocolate branco Não é tão legal assim Chocolate sensual no nosso grupo Claudinei Santos Lalo Vila Lalo Vila é nosso parceiro da Efeu Vamos colocar uns boné pra rapaziada depois, né Lalo? Uns bonézinhos da Efeu pra rapaziada Um boné bem grande, por favor, pra mim Não, mas não te dá um jeito Um gorro, talvez É Anderson Ritiel Ederson Pereira Que tá ligado aí na live, é isso Rafael também tá ligado Tem muita gente ligada aí Me ajuda aqui, cara Vamos lá Rosa Castro O programa é meu agora aqui Luizinho do Grupo Raridade, nosso parceiro Um abraço, Luizinho Tamo junto, rapaziada Bruno Duarte, Grupo Estação do Samba César Dias Top A câmera dele é a 1, é isso? Pode falar, Lindeberg Top, é, cara Pode falar Top Jefferson Calvocante do Santos Botou eu Júlio Soares Salve, mano Salve, mano Júlio da Preto Pago Júlio Soares Tem bastante gente de Soares aqui, hein Tamo junto Família Soares Leonardo Mamed Tá vendo os quebra-língua? Mamed, cara é muçulmano? Mamed René Tô aqui na live René Pessoal do Rio de Janeiro É meu primo esse aí Viado também Sério? Eu adoro um viado Tô brincando Quais as frases musicais do Grupo do Bola? Responde Bola É Essa foi boa, hein Isso é uma boa pergunta Me ajudou, hein, primo Tamo junto Grupo do Bola na Q5 Grupo do Bola na Q5 Lounge Isso aí é dia primeiro Lá em Florianópolis A gente vai estar lá na Q5 Vamos estar lá na Q5 O Grupo E10 também vai estar junto O Grupo E10 vai estar junto também A gente vai levar junto Tem que ir Participação do Grupo E10 também Alô, contratante Já leva a E10 junto aí já Pode ligar o pessoal e desenrolar Seguinte Influências Isso é um grande problema E é o que fez a gente ter o nosso som Hoje em dia Cada um tem um gosto musical Eu sou um cara que eu gosto Gosto de Pavo Vittar Gosto de Pavo Vittar também O Robson gosta de reggae Gosto Mas o que eu escuto mesmo Sem parar É É Edmota Edmota Você é Edmota Cara, eu gostava da Edmota Mas aquela parada que ele falou Me decepcionou Mas me convence de novo Mas ele falou com razão Eu vou te dar um grande exemplo Uma polêmica Vamos Eu queria ir no show dele Quem estava vendo o show Bailho da Edmota Certo Eu sou um grande fã dele Então eu entendo Quando o cara faz do Brasil O cara vai mostrar o trabalho Porque ele tem um trabalho muito forte Fora do Brasil Sim Acontece o que? Eu fui daí Eu não consegui vir no show Que ele fez aqui em São Paulo Eu estava me importando Que eu fui no show Aproveitei e fui lá e vi o show dele Certo Nessa festa que se chama Bailho Flashback Ele canta muitos sucessos Flashback Steve Wonder Vários grupos Que eu não sei falar Porque é inglês Sim Ennio Jardim Vários grupos Vários grupos Vários grupos Você sabe Como? Estilidão 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 Então E aí O cara cantou uma música Do Steve Wonder Demais Quando acabou a música Sabe o que o público pediu? Canta uma do Steve Wonder Acontece O cara tem a paciência Vamos de novo O cara cantou o Manuel Canta o Manuel E depois acabou a música Então o que acontece Nós artistas Gastamos uma grana Fazendo um bom CD Fazendo coisas Para divulgar o nosso trabalho Sim Daí chega uma pessoa Vai pedir todo dia A mesma música Sendo que o cara Ia estar no 18º disco A culpa é de quem? Obrigado Não, não Posso continuar polêmico? Claro Vou continuar Não tenho nada contra Porque, porra Ele é fantástico Eu tive a oportunidade De morar em Portugal Na Espanha Morar com ele? O negão Deus me livre O negão morava comigo ali A gente assistia direto O DVD dele Mas o problema é o seguinte Beleza Ele é o Edmota Da hora Ele é foda Mas o Diavan também é foda Sim E o Diavan faz o show dele Ele tem que cantar o seu ano Ele tem que cantar Te devora Ele tem que cantar tudo Eu entendo Sabe por quê? Porque eu tenho certeza Que vocês também passam por isso A gente trabalha com música Um grupo de samba Aí vem um abençoado E fala Toca Safadão Antes era Raul, certo? Toca Raul Agora vem e toca Safadão Eu entendo, cara Eu entendo Mas o problema não é esse É foda Você quer divulgar seu trabalho Não, mas o problema não é esse Ele toca o Manoel Essa é a grande questão A galera não sabe A questão é que assim Todo mundo sabe o que é Edmota Mas não significa Que saiba Que conheça as músicas dele Então, como eu não tenho nada Eu quero me enturmar Eu vou falar assim Toca a Manoel É Tá entendendo? O cara já tocou E as pessoas continuam Tipo, toca aí Porque ele não tem o que falar Imagina isso fora do Brasil Os caras estão com saudade de casa Querem escutar algo aqui Eles tocam a Manoel a noite toda E é isso pra caralho A saudade de casa Porque eles não conhecem os álbuns Entendeu? Então ele vai cantar uma música Nada a ver essa música E toca a Manoel E ele já tocou Como você falou É polêmica pra caralho Outra coisa É o cara falar assim Não, eu não toco mais a Manoel Aí é outra coisa Que não foi o que aconteceu Quando deu essa polêmica Entendeu? Manda um abraço pra Edmota Eu sou teu fã Estou contigo E concordo com o que tu falou Cada vez mais Depois que eu fui no show Porque as pessoas são sem noção Edmota Que Deus te abençoe Te ilumine E te dê paciência Muita paciência Muita paciência Principalmente fora do Brasil Vai ter que cantar Manoel pra caralho Não, não Mas deve ser Imagina o cara Fazer um Produzir um disco Ficou um tempão Por exemplo Disco Viradas de batera Arranjos Loucos Chega não é gringa Os gringos tudo pirando No som do cara Quando vem um brasileiro Desgraçado e fala É exatamente isso Mas é isso aí A gente tocava lá Não, a gente é grupo de samba Que é malandro? Tinha que tocar forró Tinha que tocar sertanejo Tinha que tocar tudo Senão, velho Não pagava aluguel O leite das crianças Não vivia não É quente mesmo Três meses o empresário Foi embora Meteu um pé na nossa bunda Negro sem passagem Vai tocar forró ou não? Isso aí é louco Até tocava triângulo Rebolava Fazer o que quiser Cabeuzinho de couro aqui Oxi, o que é Na nuca Vamos musicar, minha gente Vamos nessa Temos 172 172 pessoas Assistindo aqui ao vivo Com você, cara Comigo? Com você, cara Cadê o Didi? Cadê o Didi? O Fico Ed Eu tenho uma música Que eu tô querendo falar aqui Mas talvez seja uma polêmica Não, mas aqui Nós é polêmica É muito parecido com uma pessoa Eu? Sim Não, se você falar Gustavo Lula A gente vai se estranhar Não, MC G15 Puta, mano Sabe que é o pior? A gente faz um bagulho pensando Eu tô parecendo você Eu tô igual a Ed Mota O meu primo que comentou Agora me chama de G15 Isso que é pior, mano MC G15 O celular já vai pitar O pior é o cara fazer o cabelo A gente gravou uma música Não, se me chamasse de Gustavo Lins Nós ia se estranhar Porque Gustavo Lins Pô, eu vou pro Rio Os caras me chamam de Gustavo Lins Sabe quem ele parece também? O GC do Cavaco Também Mais cabelo É mesmo? Eu espero que esse cara Seja legal Amor Eu vou fazer uma música Então em homenagem A tua pessoa Que essa música é tua MC G15 Que tá nesse CD aí Esse EP digital O nome da música é Cara Bacana Ah, essa eu conheço Essa eu conheço Vai cantar então Eu nem vou cantar Não, não Não dá pra cantar não Já tá assim Subiu o sucesso A cabeça com a música Estourou Agora tu não quer cantar mais É que eu tô com música nova Eu não quero cantar Cara Bacana Bora lá É com o Johnny Tô aqui com o meu parceiro Me sorriso Bora lá É o René Filho do Mamãe Bem Foi difícil Pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente liga E que vê que nós se ama Confesse logo isso E vem com tudo aqui pra cama Oh, oh, oh Foi difícil Pra você acreditar Eu sou um cara bacana E quando a gente briga E te vê que nós se ama Confesse logo isso E vem com tudo aqui Chequezinho Por isso que me ama Amor Sou esse cara que você está vendo Sou eu que não quer cantar É que você é emocionado Mas você está seando Moda na cama Por isso que me ama Amor Sou esse cara que você Sou o problema De que eu tô com o ciumento Mas você sabe que eu sou fora da cama Voltei Difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que nós se ama Você é logo isso e vem com tudo aqui Pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que nós se ama Você é logo isso e vem com tudo aqui Eu quero ouvir Por isso que me ama, amor Com esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda da cama Por isso que me ama, amor Com esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda da cama Voltei Volte Agora o refrão eu vou deixar Para nada mais nada menos do que o próprio Ele MCG 15 é pra contigo, eu quero ouvir Vai lá Amor O G15 que te ama Só coraçãozinho eu quero agora Só coraçãozinho Light, light Então vê que o G15 com essa música estourada em todo o Brasil Humilde, não queria cantar aqui Não queria cantar o refrão aqui É um cara humilde Que pilha, hein, malandro Que pilha Compartilha aí, gente A live Botou na hashtag MCG15 Não, aí, ó Você me ferrou, mano Você me ferrou O pessoal da trupe já está aqui Aê, Juninho Deu onda? Fala, Juninho G15 Ó o Júlio Soares Alô, Preto Pardo Cheguei 15 Tá bom, amanhã eu raspo a cabeça E vou ficar igual o Igor ali, ó Já era Acabou Chega desse bagulho aí É bom, o que é isso, cara? Não é bom Eu só queria estar ganhando o que ele ganha, né? O problema é levar o nome e não ganhar Na verdade Complicadíssimo Desculpe Fica à vontade Pode hidratar Gente, já temos Patrocinador aqui das 52, 53 minutos de live Agradecer demais As 187 pessoas Que estão nos assistindo Felipe, depois me fala aqui Qual que foi o pico, ó 191 Já deve ter passado as 200 pessoas Ao vivo assistindo O do Cavaco Pareceu o Doutor do Pixote É, sei, mano Eu achei que se mudou Eu falei Ele é filha Sim, né? Ele leu, ele leu Ele foi Se a gente parar Se a gente parar a pensar Tem muita gente famosa aqui Tem Tem muita gente Eu falei pro Dodô esses dias Semana passada que eu contei Ele no show do Netinho Eu falei, ó Botamos o termo gêmeo na banda Ele olhou pro cara do Robos Não, nada a ver Temos também aqui O pessoal do Rio de Janeiro Que tem o Chininha Temos o Príncipe aqui É O Príncipe atrás Tony Garrido Tony Garrido E o Timaya, né? Que todo mundo chama Timaya Eu já tô acostumado Todo mundo me chama de Timaya O Lorosa O Lorosa é tradicional Eu tiro foto como Lorosa todo dia O Edinho O pessoal pilha ele de Lorosa O Volosona também Você vai cinema O Volosona Rasputia Rasputia é foda Rasputia o Edinho Perdeu a linha, lembra? O Rasputia não, mano Ele tá tirando É complicado Mas eu não me importo A vida é assim A gente zoa Mas também é zoado Deixa eu falar da rapaziada Que tá assistindo aqui Pelo amor de Deus Minha prima Gabriela Valrez Tem toda a tua família aí Eu percebi Tá, tá todo mundo Se a família não apoiar Spider-Man aqui atrás Spider-Man? Quem é o Spider-Man? Quem é o Spider-Man? Gabriela Samuel Casagrande Célia Macabelli Romulo da Silva Michael Santos Eu vou chegar no quadro já, rapaziada Começou a resenha aqui Os membros já começaram a mandar É, mandando a gente cala a boca Que desagradável vocês, gente É, gente Caramba Valdir É, na zona norte Nossa nova casa É, meu pai? Deixa eu ver se o Valdir é meu pai Vê Não, não é não Tá muito novinho, muito magrinho Na Lima Ah, não É covaldo Tem que ter covaldo Alô, Marco Aurélio O Mr. Dom A rapaziada que cuida do topeste Tá assistindo a gente online aí O pessoal que fez o cabelo do G15? Foi O cabelo do G15 Aí, Marco Aurélio Tá vendo aí o que você fez comigo? O cara tá me chamando G15 aqui Tá na moda Fez o cabelo certo no cara Não, e o problema é o dinheiro Já falei O problema é o dinheiro Mas tá bom Ele veio disfarçado Fazer o seguinte, rapaziada 55 minutos já A gente tem um quadro aqui Igual o pessoal da Trupe Tava falando Que é o seguinte Eu vou fazer a vinheta Eu vou fazer a vinheta Dessa parada ainda Tipo aquele bagulho Com oferecimento da Trupe Entretenimento RRD Samba e Pagode A resenha do samba Está no ar Na live do E10 Pela Rede Gira Brasil O quadro A música que toca O seu coração Salva de palmas Por favor, gente A música que toca o seu coração A música que toca o seu coração É o seguinte, cara A música que toca o seu coração A gente quer que você Cante uma música agora Que não faça parte Do repertório de vocês Mas é uma música Que você gosta Pode até ser um Edmota, cara Um negócio tipo Maluco, assim Tipo Eu gosto dessa música Sabe tocar o Tanto amei E fiz tantos planos Não? Não, a intenção é essa mesmo É fuder o pessoal Deixa eu ver Então vamos Vamos lá no ramo Eu acho que tem uma música Eu gosto muito Do Turma do Pagode Do CD mais feliz Que se chama Fiorou, piorou Você falou assim Vamos lá no ramo Gosto do Turma do Pagode CD mais feliz Porra, ajudou bastante Você sabe Ainda vivo apaixonado Robinson Tá aí, vivo Dodô Vai É bem devagarzinho Só pegou os cavalo Vai lá, vai lá, vai lá Na mãe, bem devagar Devagar Vem de pandeira aí Tem pandeira aí Ainda vivo apaixonado Não consigo te esquecer Uma lembrança do passado Tô querendo reviver Ainda vivo apaixonado Não consigo te esquecer Uma lembrança do passado Tô querendo reviver E sonhar um amanhã Com você pra me trazer Todo calor Não passou Não passou Tô sentindo E te amar É tão lindo Eu sei Que me perdi No deserto Destino Me tirou Do caminho Meu bem Eu não vou ficar na contramão Dessa história E ver Todo esse amor Quanto a paixão Tá indo embora Nada Vai me impedir Desse romance Acontecer Tenta entender Só falta você Meu bem Eu não vou ficar Na contramão Dessa história É só uma É só uma Fica à vontade Vai ser mais uma Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Só falta você Meu bem Vamos pegar Vamos pegar Vai no tom Vai no tom Vai no tom Vai no mesmo tom Vai no mesmo tom Tom no refrão Tom no refrão Bem na hora Bem na hora Esse CD Esse CD do mais feliz Também é um CD Esse que a gente mais ouviu Bem na hora Bem na hora Vamos pegar Vamos pegar Bem na hora Não é aí Não é aí Não é aí Bem na hora A chuva cai lá fora Eu acho que é Aí Bem na hora A chuva cai lá fora E molha o teu olhar E chora por você Então o rio O amor chegou ao fim Já não é mais pra mim O que eu queria ser Foi tão bom te conhecer Mas na hora H Vai me abandonar E vai me fazer sofrer Vai me fazer sofrer Vi O teu olhar E pude perceber Só passa tempo No seu coração Sem mais nem menos Posso te perder Mas na hora H Vai me abandonar E vai me fazer sofrer Vai me fazer sofrer Vai me fazer sofrer E vai me fazer sofrer Só passa tempo No seu coração Sem mais nem menos Posso te perder Compartir a live Aê Mas na hora Vai me abandonar E vai me fazer sofrer Vai me fazer sofrer Bora lá Leleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleblelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele. Consegui, consigo, consigo. O rei maior pra mim? Para não, para não. Estão cantando, tomando pagode, eu gosto muito dessa daqui. Vamos lá. Só no final E você caiu na real Só no final, me disse que não foi por mal Eu te falei, bem antes de acontecer Nada a ver, nada a ver Foi por amor, que eu suportei tanta dor Mas me enganei, você me decepcionou Eu te falei, bem antes de acontecer Nada a ver, nada a ver Isso é que dá, você já fez e aconteceu E tá pedindo pra voltar Não tem mais jeito, já perdeu Você não soube cultivar E agora a gente nada a ver É muito tarde pra chorar Isso é que dá Isso é que dá, você já fez e aconteceu E tá pedindo pra voltar Não tem mais jeito, já perdeu Você não soube cultivar Agora a gente nada a ver É muito tarde pra chorar Só no final, que você caiu na real Só no final, me disse que não foi por mal Eu te falei, bem antes de acontecer Nada a ver, nada a ver Nada a ver, nada a ver Isso é que dá, você já fez e aconteceu E tá pedindo pra voltar Não tem mais jeito, já perdeu Você não soube cultivar Agora a gente nada a ver É muito tarde pra chorar Isso é que dá Isso é que dá Isso é que dá, você já fez e aconteceu E tá pedindo pra voltar Não tem mais jeito, já perdeu Você não soube cultivar Nosso coração samba, né, negrão Isso foi forte Não, como assim, não, calma aí Faltou mais do turma ainda Tá mandando embora, é isso? Não, eu vou começar a terminar a live É só o princípio do fim Agora já tá ensaiado Agora a gente vai começar a live Boa noite, gente Não, peraí Isso é que dá, então É a tua música Do que bate o coração Não é essa Não, é que Já tentei de várias formas Entender Declarei Todo amor E fiz poeta Não tem quase estrelas Mas você Ignorou E me fez Sofrer de amor Quer me matar De amor Posso morrer De amor E me salvar Posso morrer De amor Quer me matar De amor Posso morrer De amor E me salvar Posso morrer Preciso de você Pra minha vida mudar Pra minha luz acender É só você Meu sorriso fluir Viver o amor Viver o amor singular E finalmente surgiu amor Simbora Quer me matar De amor Posso morrer De amor De amor Posso morrer De amor De amor Muito bom Muito bom Essa aí é do coração Essa aí Sabe o que eu gosto dela? O instrumental dela Porque todo mundo Alguém sempre erra no meio Alguém sempre erra na parada Sofrer De amor Quem se perra Esse arranjo deve ser do prateado Sim É pegadinha né Eu até fiz um blog Me perguntou essa semana Mandaram cinco músicas Acho que é isso Cinco músicas do coração Então mas você só cantou três Cinco maiores pagodes Não É pra cantar cinco Eu canto cinco É Cinco pagodes Era cinco a pergunta? Não, não era Mas agora é Essa música eu gosto pelo arranjo Uma violeta É perfeita Foda né Muito foda Muito foda E o negócio é complicado Eu gosto do bagulho complicado Alá que loucura Essa daí Alá que loucura É o Ninho não tá aqui hoje não Se não o Ninho ia errar A mãozinha O São Prazer veio Aí tinha a parte que ficava dolente Você para de filhar o cara O cara não tá mais aqui Pra se defender Ô Lindenberg Temos uma hora e seis Mas não tô com a mínima vontade De terminar a live Tá mó energia Ah ele meteu aqui Então tá bom Quando ele mete o aqui É que tá tranquilo Ele tá de bem com a vida Tranquilo e favorável Eu só queria comentar Algo que Calmeiras ganhou? Calmeiras ganhou? Ganhou o que? Não ganhou o que na vida? Nunca ganhou Só queria comentar o seguinte Que na semana passada Antes que não tivemos a live Para de me provocar Que eu tô com o microfone na mão Não tivemos a live Por causa do feriado Tinha uma galera do grupo Que tava trabalhando Que a gente também faz Algumas coisas por fora E não teve E a outra live Foi a live da Ana Clara O Igor tava aqui junto com a gente Segurança E foi Pô, mó vibe Não deixa, não deixa Não deixa muito longe Foi mó vibe Então pô Eu queria agradecer A galera que compartilha Que chega junto com a gente Porque assim A gente tá vindo numa sequência Muito bacana Desculpa, até o fim da live Eu vou quebrar esse fone Vai quebrar? Eu já tô aqui Estou só olhando Foi a live do São Prazer Foi a live da Ana Clara E agora com vocês do Grupo do Bola Tá uma vibe maravilhosa Logo, logo vamos passar A ter três programas por semana O que você acha, Lindenberg? Pagando bem que mal tem, né? Boa É assim, é sempre assim Vamos encerrar, rapaziada Não, peraí Aquele encerramento de dez minutos Saideira de pagodeiro mesmo Sabe pagodeiro? Primeiramente tem que fazer um merchan Pode falar Gente, todo mundo que tá aí na live Todo mundo que compartilhou essa live Todo mundo que está online agora Pra onde eu olho Pra onde eu olho Eu olho pra todos Olha na 2 Tá na 2 Então, meu filho Nosso DVD está no nosso canal Grupo do Bola No YouTube Também tem em todas as plataformas Nosso CD e DVD Você pode curtir O DVD tá muito massa E a perna da Petrobras Lá no meio do mar Ela tá lá É a 1 Ah, entendi Então tu tava me enganando Esse tempo todo? Tem que apontar É lá Então Nosso DVD Em todas as plataformas Spotify, Google Play Deezer Sei lá Tudo que existe Tá lá E agora vai lançar Esse projeto Pagofan Que a gente fez alguns CDs Pra dar pra galera em mãos Mas é um projeto Totalmente digital Que tem um videoclipe Já disponível Da música Tchau e Bença Do MC Livinho Tá na internet Um webclipe aí Pra galera já sentindo Então Com o atras disso Tá de grato E no que orgulho Ele tá nos melhores Camelódromos do Brasil Nosso DVD Tá na feira Vai ter lá Procura na feira Que vai ter nosso DVD lá Aproveitando o ensejo Agora no final do ano Olhar meu celular Ah, o aplicativo Da Rede Gira Brasil Temos o aplicativo Da Rede Gira Brasil também O pessoal depois pode baixar Tem TV online Em 24 horas Rádio online Vamos incluir o CD Da rapaziada Na rádio online Pode ser? Mas não vai cobrar jabá não Não, não faz essa cara não Aqui é para Sou palmeirense São Marcos Sérgio Na reserva Paulo Nunes O mundo da volta Vai vendo O Simon tava apelhando Tiago que é São Paulino Foi tocar lá e meteu A camisa do Coríntio Já virou palmeirense Não, o que eu falo Não vale nada Tudo pelo trabalho É, vamos tocar Eu queria Ah, já esqueci Que ia falar já Ele queria mandar um abraço Para toda a família dele Tem mais ou menos Tem mais ou menos 100 pessoas aqui É, umas 476 Só a família dele Tá aqui mandando abraço Ah, já lembrei O que eu ia falar Você falou desse lance do DVD A gente vai lançar um DVD Agora no final do ano No Grupo E10 Os melhores momentos da nossa live E vai ser lançado pela gravadora Camelodro Records Entendeu? Boa Vamos lançar em todos os camelôs Camelodromation Records Isso Tá mostrando aí a nossa página, né? Obrigado, viu? Muito obrigado Tamo junto Mostra a minha também aí Mostra aí como que é do Grupo do Bola Arroba Grupo do Bola Tudo é Grupo do Bola Arroba Grupo do Bola Arroba Grupo do Bola Fica ligado que a gente vai lançar um DVD Com os melhores momentos da live Nos melhores camelôs do Brasil Tá bom? Com certeza nesse top 5 Com os melhores momentos a gente vai estar Vai estar, com certeza Ok? Com certeza Com certeza E outra coisa que eu ia falar É mandar um abraço pro pessoal da Nescau É isso mesmo? Nescau Nescau Produções Nescau está aqui um homem O banheiro do Bruno Mars Descolado De Nike Ele tá muito bem hoje E mandar um abraço pro pessoal da Play Produtora Do Will, meu parceiro Exatamente O Iago E principalmente o Pagodinho Que me ajudou a trazer vocês aqui Juninho também Esse projeto A gente fez parceria junto com a Play Porque eles estão muito forte de funk Sim, sim A gente agora está com essa parceria Junto com os shows E nesse Porque agora a gente estava com a Turnê Superstar, né? Ainda E depois a do DVD Agora é sair do Pagofunk A gente vai fazer um show Tudo com funk Misturando de tudo um pouco Sarrados no ar Sarrados no ar Diversos tipos de sarradas O Will, porra O Will é um cara que dispensa Sarras no ar pra caramba Sarras no ar pra caramba Eu acompanho ele no Instagram Ele posta cada coisa Ele estava agora na festa Antes de ir embora da festa que a gente tocou Eu estava vendo Eles estavam fazendo a dança da cobrinha com o copo Ele estava bebendo? Sim Puta, o Will quando bebe é complicado Eu conheci o Will quando Vai vendo como que ele é pilha Eu entrei no Finotrato Tinha um outro cantor Eu entrei no Finotrato Aí fui tocar no Splash Que é uma casa que tem aqui Na Zona Leste de São Paulo Aí os caras vieram Ô, chega aqui Aí eu fui lá Falei Ó, esse aqui é o Will, beleza? Aí eu fiz E aí, beleza? Ele me tocou aqui Acho que ele já tinha tomado Tu acha? Eu vim aqui Só pra ver se você é bom ou não Pra saber se você está à altura do grupo ou não No final nós trocamos uma ideia Nossa E a pilha que eu subi Joia No final eu falei E aí? Ele falou Você é bom, você é legal Seja bem-vindo Virou as costas e foi embora O feedback da hora Muito legal Will, tamo junto Muito mano Obrigado pelo amor Já temos uma hora e onze Agora a gente vai começar a valer o que nós somos mesmo Somos o quê? Somos pagodeiros, não é verdade? Isso aí Pagodeiros chegando na roda de samba Agora eu gostaria de fazer a minha saideira Quanta saideira ele vai cantar? Vinte minutos Vinte e nove minutos Dezessete músicas Quarenta e cinco DVDs E sete repertórios Começa agora o final da nossa live Olha lá, pagodeiro O Simon vai cantar as outras duas músicas Que toca o coração dele agora E eu vou cantar Eu não sei Quando vier eu canto Alguém tem o grupo, né? Vocês querem cantar um filme especial, cara? Canta uma de vocês pra começar Pode ser Santinha do Pauco? Pode ser, bora lá Pode ser? Vamos lá Essa música eu dedico ao nosso fã clube de Porto Alegre As Santinhas do Pauco Vamos lá Bora, Rosa? Vamos no refrão E volta pra quebra a menina mexe E volta pra quebra a menina samba Imagina em permissão Esse planetinho E a história começa assim E a história começa assim E a história começa assim Todo dia acorda cedo pra se confessar Os pecados que comete quando vai sambar Vai da casa pra igreja quase todo dia No final do dia Pagodear Tira a alça é comprida E volta o chotinho Deixa seu cabelo solto Tem sininho pico A Santinha do Pauco já tá toda prosa Ela é venenosa E vai te pegar carinha de anjo Vai pra igreja Quer se confessar Mas já tá louca de desejo Querendo fugir O fogo toma conta Ela quer se divertir Carinha de anjo Vai pra igreja Quer se confessar Mas já tá louca de desejo Querendo fugir O fogo toma conta Ela quer se divertir E volta pra quebra a menina mexe E volta pra quebra a menina samba Esse planetinho me enlouquece Ela só tem ela Bota pra quebra a menina mexe Bota pra quebra a menina samba Tem esse planetinho me enlouquece Ela só me enlouquece Vamos de novo E todo dia acorda cedo pra se confessar Mas tem caldo que comente quando vai sambar Vai da casa pra igreja quase todo dia No final do dia A dor de ar Tira a saia com vida E bota o chotinho Deixa seu cabelo solto E sem dúvida A Santinha do Pauco já tá toda prosa Ela é venenosa E vai te pegar carinha de anjo Vai pra igreja Quer se confessar Mas já tá louca de desejo Querendo fugir Não vai conseguir O fogo toma conta Ela quer se divertir Vai pra igreja Esse planetinho me enlouquece Ela sobe e ela desce Ainda diz Bota pra quebrar Bota pra quebrar Menina mexe Bota pra quebrar Esse planetinho me enlouquece Esse planetinho me enlouquece Ela sobe e ela desce Ainda diz Bota pra quebrar Bota pra quebrar Menina mexe Bota pra quebrar Menina san Esse planetinho me enlouquece Vai na batucada Vai na batucada Eu quero cantar mais um A vontade Essa música é do Pezinho Faz parte do nosso DVD E o nome da música é A Pimenta A pedira aqui agora Milena Correia Milena Correia Pra ti, Milena Cadê? O nosso amor é fogo É calor E quando há pimento Não tem hora e nem lugar O nosso amor é tudo de bom E a gente aguenta Sem ter hora pra parar O nosso amor é fogo É calor E quando há pimento Não tem hora e nem lugar O nosso amor é tudo de bom E a gente aguenta Sem ter hora pra parar Vem Eu quero estar com você E ver o sol chegar E a rua adormecer Hoje sem hora pra parar Sem hora pra acabar E juntos Ver o dia amanhecer Alô, Milena Santinha Alouquece Meu sol do fã Clube E vindo pro do ar Meu sangue até beber E Deus abençoar A noite iluminar E juntos Ver o dia clarear O nosso amor é fogo É calor E quando há pimento Não tem hora e nem lugar O nosso amor é tudo de bom E a gente aguenta Sem ter hora pra parar O nosso amor é fogo É calor E quando há pimento Não tem hora e nem lugar O nosso amor O nosso amor é fogo É calor E quando há pimento Não tem hora e nem lugar O nosso amor é tudo de bom E a gente aguenta E a gente aguenta Sem ter hora pra parar Uma nova releitura dela Pra tocar pra cá Né, Nescau? Vem! Quebra no meu camarote Quebra no meu camarote Alô, Célia Olha só a música aí Quebra no meu camarote Hoje o dia Hoje o dia tá bom Pra fazer festa Sai pra se divertir Não tira a beça Quero chegar sozinho Saio bem acompanhado Pega a pulseira comigo Camarote reservado Quero chegar sozinho Saio bem acompanhado Pega a pulseira comigo Camarote reservado Vem! Quero sair com a geral Pra curtir Faz o ar, se cavar Pode botar na minha comanda Hoje é tudo nosso Quebra no meu camarote Desce, sobe Desce, sobe Hoje eu tô na pista E comigo ninguém pode Desce, desce, sobe O checo é de coco Tá tendo no camarote É só, é só Toma lê 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 Toma lê 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 Bota pra quebrar E a dentro do camarote Lê 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 Você não tem um L Eu vou com bolo, né cachorro? Quebra no meu camarote He lê 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 Quebra no meu camarote Ó igual sergin》 Rio's te szer je, le lê 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 Quebra no meu camarote Quebra no meu camarote Quebra no meu camarote Quebra no meu camarote Ele liga e desliga, e vai. É, agora eu vou fazer o E. E vai? É, é, é. Ô, gente, chama o Edinho pra mim, por favor, pra gente fazer a música nossa depois. Pode ser? Por favor, o Edinho. Que tom que tava aí, rapaziada? Tá nada agora. É que tava nada? Ah, aperta um pouquinho e faz um lá menor pra mim, vai? Fica aqui, cara, pra gente fazer um tiruru antes de um hora. Fica aqui pra gente fazer um tiruru daqui a pouquinho. Vambora. Eu falei que o pangueiro tem um som maneiro, chegar no terreiro, botar pra quebrar. O tantam vem cortando madeira, tocando ligeiro até o sol raiar. Rec, o rec, o descentralizando, cabaque chorando, ali um banjo no ar. Todo mundo cantando e dançando, porque nosso samba já vai começar. Quem é tamba, que tá na roda, que não é pra matar, não pode entrar. Nosso samba não tem pra você, você tem direito de participar. A viola vem harmonizando, cabaque chorando, ali um banjo no ar. Levantando a poeira do chão. Grupo do bolo, opa! Batendo na palma da mão. Salvando com revelação. E o grupo é 10 que acabou de chegar na palma da mão. Salvando com revelação. Só a percussão, só a percussão. Vem na batucada, tá maneiro. Pedir licença pra gente fazer uma amostra, pode ser? Tá, quer prazer? Vamos. Esse é o nosso fundo de quintal. Gostou o like, like, coraçãozinho? Isso que vai acabar com o nosso samba. Não, cara, que eu quero vender um peixinho meu também, né? Eu quero ouvir uma música, vamos lá. Eu quero ver tu cantando, porque tu tá... Eu quero sentir o clima. Sabe por quê? Porque eu tô vendo um monte de gente aqui de Curitiba, lá de Porto Alegre e tal. E vão aproveitar o incêndio de vender o nosso peixe também, né? Tá certo. As pensões pra pagar ainda, mano. Sabe como é que é, né? Sério? Ah, tem, sim. Muitas? Deixa eu ver. Uma, duas, três. Ah, umas três pensões. O G15 não é mole, hein? Tem três integrantes, tem três. São... Quatro, Billy? Quatro também. Tá complicado. Ó, vamos fazer antes de terminar aqui. Manda um abraço aqui, aproveitar enquanto a galera tá organizando aqui. Manda um abraço pra todo o pessoal do nosso fã-clube. As Santinhas, a família GDB. Tá todo mundo aí em peso, familiares, amigos, pessoal que gosta do nosso som. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais que vai lançar logo, logo o nosso novo EP. E na internet já tem nosso CD e DVD pra todo mundo curtir aí. Isso aí. E o Instagram, Facebook, como é que é? Arroba Grupo do Bola, Simon Grupo do Bola, Igor Grupo do Bola, Matheus Grupo do Bola, Rob ou Robson? Robson. Robson Grupo do Bola, Johnny Grupo do Bola. É isso, viu? Falta alguém em cima. E o Didi, como é que é com as redes? Didi Ferraz, o produtor. Vamos lá. O nome dessa música é Chururu. É uma composição do Billy SP, com o Thier. Nós gravamos no nosso CD aqui. Felipe, traz o CD depois pra mostrar a cara do CD aqui também. Que vai estar disponível no aplicativo da Redigira Brasil, na rádio online 24 horas. E também nos vídeos editados. Tá bom? Entendeu? No caso, tu não é rouco, então é um segredo. Não, mas não tem problema. Chururu, então. Inédito. Chururu. Vai. Essa música é bonitinha, fofinha. É assim, ó. Já passou da hora, tô cansado de esconder que o grande amor da minha vida é você. Beijar. Mas essa timidez não tá com nada. Tô preparado pra desenrolar. Eu tô pronto pra te pedir pra namorar. Te abraçar, te abraçar, até meu corpo responder. Mas essa noite vai ser. Mas essa noite vai ser tudo ou nada. Já não tá dando mais pra segurar. Essa vontade absurda de dizer. Que simplesmente tô afim de te beijar. Beijar, 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 beijar. Tem, alguma coisa diferente. Tem, que sempre, sempre vai além do além. Fecha o olho, me beija e aposta. Sem, tô me sentindo muito, muito bem. Com o coração batendo a mais de cem. Toda vez que a gente se encosta no... Eu já sou da hora, tô cansado de esconder que o grande amor da minha vida é você. Mas essa timidez não tá com nada. Tô preparado pra desenrolar. Eu tô pronto pra te pedir pra namorar. Te abraçar, até meu corpo responder. Mas essa noite vai ser tudo ou nada. Já não tá dando mais pra segurar. Sua vontade absurda de dizer. Que simplesmente tô afim de te... É, te amar. Beijar, 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 beijar. Tem, tem, alguma coisa diferente. É, que sempre, sempre vai além do além. Fecha o olho, me beija e aposta. Sem, tô me sentindo muito, muito bem. Com o coração batendo a mais de cem. Toda vez que a gente se encosta. Tem, 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 tem. Que sempre, sempre vai além do além. Vem, Lu. Fecha o olho, me beija e aposta. Sem, tô me sentindo muito, muito bem. Com o coração batendo a mais de cem. Toda vez que a gente se encosta no... Tchurururu, 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 tchurururu. É, tchurururu, tchurururu. Tchurururu é só um jeito diferente de falar, entendeu, Simon? Aí vai você falar, vamos ali dar uma pegada? Vamos ali fazer um tchurururu. O meu tchururu, vai bem. É, tchurururu. Salve ao tchurururu de todo o Brasil. Quem gostou, bate palma lá em coração zero. Quem quer fazer tchururu, é só me chamar no direct. Rapaziada, muitíssimo obrigado. Uma hora e meia de live quase. Uma hora e meia de live quase. Uma hora e meia de live quase. Uma vibe. Isso foi uma live de verdade, gente. Pode continuar compartilhando porque a live não vai ser. Então vocês podem assistir mil vezes. Amanhã de manhã todo mundo compartilhando de novo pra dar um... Saber de muitas polêmicas que rolou aqui. Pra quem chegou agora, rolou muita coisa antes. Rolou, cara, rolou. G15, Príncipe, Timaya. Edmota. É, Rasputia, todo mundo. Xingamos um monte de gente, polêmica pra caramba. É. Que isso aí da audiência, você tá ligado, né? Saímos na mão também aqui. Complicado. Falamos uns negócios que eu não gostei e saímos na mão. Não dá pra aceitar, gente. Tomei um pau, tive que pedir desculpa pro cara. Apanhei, tive que pedir desculpa. Acabou a visão, voltou. Pra uma rapaziada da Zona Norte, que pesada. Vamos fazer a saideira, então, assim, todo mundo. Uma bagunça, assim, um negócio que todo mundo sabe, que todo mundo gosta. É contigo, não. Eu sou o convidado, né, gente? É com a gente, cara. É com a gente. É sempre eu, né? Eu vou dizer algo que tu não sabe. O quê? Não sei. O quê? Vai lá, menor, então. Vambora. Não souber, eu finge que eu sei. Igual o Dodô fala, mexe a boca. Vem sambar, você está sentado. Pode levantar, quero vir e lembrar. Todo o seu coração vem pra cá. Alô, Valdir José. Vem ver essa corrente como é. Vem pra unificar. Um beijo pra dizer, Visco. Vem pra fortalecer. Eu sou, eu sou o povo brasileiro. Eu tô, eu tô no ó do mundo inteiro. Canto na palma da mão, na perna da imaginação. Eu sou o divino natural. Um beijo da África, sou o namor. Eu sou o salvador. Café. Dia da consciência, né? Foi semana passada. Tá acontecendo muita coisa na internet. Eu me assino e essa música é pintura, velho. Tá faltando. Vamos de novo, consciência. Tá faltando. Vem sambar, você está sentado. Pode levantar. Ô, Pedro Núlio. Tento me lembrar. Todo o seu coração vem pra cá. Vem ver essa corrente como é. Vem pra unificar. Vem pra fortalecer. Eu sou, eu sou o povo brasileiro. Eu sou, eu sou. No mar do mundo inteiro. Canto na palma da mão. Pego na imaginação. Baixinho. Sou o divino natural. Eu sou a voz da nossa gente. O melhor do carnaval. Sou o Rói Semprão. Pra toda a legada. Sou filho da África. Sou o amor do gente. Sou o Salvador. Dá pé e cada avião. O rio me deu água de beber. Só então pude florescer. No jardim do meu quintal. Sou filho da África. Sou filho da África. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Pera aí, Lili. Pera aí, Lili. Pera aí, Lili. Cada avião. Tchau, tchau. O rio me deu água de beber. Só então pude florescer. Dois minutos. Dois minutos. Baixinho, rapazinho. Baixinho. Ou só amanhã, por favor. Só amanhã. Um pouquinho mais pra trás, um pouquinho pra trás. Ô Lidenberg, eu só precisava falar disso aqui que o Simon citou aqui que eu tô vendo nas redes sociais. Tem uma idiota aí falando um monte de merda aí da filha do Bruno Gagliasso. É. Ou falando da filha da Tiziane. Porra, gente, caramba, dois mil anos aí da vinda do homem ainda tá nessa, cara. Eu vou encerrar nessa. Um sorriso negro, um abraço negro. E aí, Simon? Traz felicidade, negro sempre. Fica sem sossego. Simbora! Negra é a raiz, a liberdade. Um sorriso negro. Um sorriso negro. Um abraço negro, negro, negro. E aí, lezo, lezo. Olá, felicidade. Negro sempre. Negra sem emprego. Fica sem sossego. Fica sem sossego. Negro é a raiz, a liberdade. Se liga. Negro é uma cor de respeito. Negro é inspiração. Negro é silêncio e o lucro. É a solução. Negro que já foi escravo. Negro é a voz, a verdade. Negro é silêncio e amor. Salve os pretos velhos, se mora O sorriso negro O sorriso negro Pode ser ralinho O sorriso negro O sorriso negro Traz felicidade O negro sempre O balaz fica sensacional No pé 10 do mundo, Paulo Ele é a raiz, a liberdade Legenda por Sônia Ruberti